e eu acho ela bonita só que sei lá o detalhes e tá meu Rodrigo Boa tarde mano e esse cara que só joga de tanque rapaziada é literalmente só joga de tanque e bem-vindo Samuels rift o flash por prime nem foda não parte guarda esse aí para mais para frente aí no jogo cara no começo aqui eu vou precisar do flash que deve bem ele gosta de campanha eu tá ligado ele já me tem conhecido a solo time entregado aí como ele campa eu para ele não tem que lidar com ele depois tá ligado a escolha o seu próprio caminhão E aí e o bloco deles a ser a finir a canta bem mano o cara vai começar a passar ele vai fazer perto para o top enquanto o meu o meu é que ele vai fazer perto para baixo tá ligado e mostrar que ele vai fazer para cima e ele vai dar para cima deus meu espírito não está perdido meu Deus foi exatamente o contrário do que eu achei que ia acontecer livre e E aí E aí E aí E aí eu tô só incomodando eles aqui mesmo rapazada eu não quero nada com eles não e deixar aquela hora de sono aqui ele guardou ali é o mordekaiser ele fez pecking para o bot e aí e perdeu todo CS seguinte rapazada além de contraste em como é que funciona velho eu tenho que assaltar e eles passaram e aí 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 Oi, skill funciona, porra Mano, ó, matchup contra a chain, rapaziada É basicamente o seguinte Os poke dele machucam Se a espada passa por você, tá ligado? Se não passa por você, não machuca tanto Por quê? O que acontece? Quando a espada passa por você, dá um pouquinho mais de dano Até porque ele sempre vai com a runa vermelha Ele vai te dar slow Mas também porque A espada dá slow E vai te fazer tomar geralmente Dois auto-ataques, não um, tá ligado? Então, quando ele acertar o slow Ele vai dar dois auto-ataques e não vai dar um Só auto-ataques, tá ligado? Então, o tempo que você estiver jogando contra a chain Você não pode deixar a espada dele passar por cima de você Fazer um trajeto Da linha da espada dele vindo até você Tá ligado? Aí, mano, eu não deixei ele acertar isso, mano Porque ele desse jeito que eu fiz aqui, tá ligado? Só que o controle de wave tá ruim, tá ligado? Aqui, mano Tá muito bom não, mano Mas não tem problema, mano O que você quer fazer contra a chain é só jogar suave, tá ligado? E... Basicamente, escalar até o level 6, véi Depois do level 6 é suave de matar ele, mano Eu acho que eu vou dar B aqui Eu acho que eu vou dar B aqui, aposado O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado A wave tá dando balls O que você quer fazer contra a chain é vergonha para mim já Como eu vou proceder? O que você quer fazer contra a chain é vergonha para mim já Tá vendo o jeito que eu pokei ele? QW, autataque, dê o zoom aí para sair É sempre assim, você tem que pokear o chain, tá ligado? Tenta sempre prestar atenção se ele vai usar o wave, véi Se ele for usar o wave, é só usar o wave para o lado Para você esquivar do wave dele, cara Não necessariamente, se você tomar o wave dele, vai ser ruim, tá ligado? Às vezes você vai querer tomar o wave dele só para brincar ele, entende? Tipo Você faz ele gastar o wave para ele não ter o wave para fugir, sabe? Eu acho que ele vai dar B, eu quero que ele dê B ou não, eu quero que ele dê B dele A base não, amigo Eita, morreu, amigo Sabe como é que é que é que é o wave? Se você não tá aqui, ele tá morto, mano Quando você tá de conquistador, rapaziada, mano, troca longa assim, mano É, mano, coisa linda, tá ligado? Coisa linda, véi Pode trocar sem medo, tá ligado? Sem medo mesmo Se o cara vier com troca longa, mano, só vai, véi Principalmente se você tem CDR, véi Se tiver CDR e o cara vier de troca longa, mano, caga na cara dele, véi E pinta ele, véi Ó, seguinte, rapaziada Geralmente contra tanque você vai de cutelo ou de ruptor, né? Mas tem um porém, rapaziada Olha a build do Shen, rapaziada Ele tá de brasa de bum, cara O que isso significa, cara? Ele não tem defesa Ele tem vida, porém ele não tem defesa O que isso implica? Se ele não tem defesa, eu posso fazer full dano, cara Se eu fizer full dano, eu vou dar IK nele, tá ligado? IK, entre as coisas, né? Eu vou precisar pokear ele uma vez ou outra, tá ligado? E daí eu vou ir pra cima dele e dar o Inver Se ele errar, ele morre, mano Agora, se ele tivesse, por exemplo, de Tab Aí eu ia pra cutelo ou ruptor, tá ligado? Eu não ia pra ruptor esse jogo aqui, não Eu ia pra cutelo mesmo, mas É pra cá, sempre fala que você tem que analisar e saber o que você tá fazendo, cara Então, mano, é isso, véi Se ele usar o IK, ele morre Porra, queria ir pra cima dele, filho Morrer? Tá bom aqui, filho Não, tá ligado Pô, pô, pô 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 Caralho, véi Que merda, mano Droga Mano, por que que eles não me mataram antes? Eles tinham tudo ult, véi Eu achei que eles não tinham ult Tipo assim, mano Qual que foi a minha ideia ali, rapazada? Pô Se o IK tem aí Era só ele, eu tá aqui E o Taylor me cagava na minha cara e matava ali, tá ligado? Se eles não mataram eu ali antes Eu não tinha ult pra me matar Por isso eu fui pra cima, tá ligado? Pensei que eles não tinham ult Se eles não tinham ult, eu só matava ali e saia vivo, tá ligado? Tranquilo, mano Mas o IK tinha ult, o Taylor tinha ult Acho que o Taylor até ignitou ali, né? Tudo torto, tudo torto, cara Aprenda com os seus erros O inimigo foi eliminado Qual conflito nos espera? Hum O inimigo foi eliminado Pafoos A espada reflete o seu portador Pegar essa barricada, será que dá? Ah, 5 de HP, barricada Qual é? 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 Escolha o seu próprio nome Como devo proceder? Pode tirar esse comando hoje, né? DouglasSB, obrigado pelo sub, hein, mano? Tamo junto, pai Já acabou os ar de automático já da Twitch Pode reparar que é um ou outro só que esse tamanho de ar de vez Tá tendo lá no bar Sua equipe destruiu o mundo Hummm Hummm Pegar essa wave aqui, daí eu pego... Meu Deus, eu perdi tudo, velho Pega uma Drenário já Salve, BSX Mandorova, valeu pelo sub aí, mas tamo junto também, pai Eu gosto dessa música aqui, velho Eu gosto dessa música aqui, velho O que passou, passou Não, é o que você quer ver? Não, é o que eu quero dizer? O cara, bicho! Nossa, mas que horror! Nossa, velho! O estilo do Mordekaiser não foi muito bom não, mano. Que bosta! Boa! Tá vindo? Boa! Nice! Eu não vou pegar essa wave aqui. Vou pegar o tapa lá, velho. A wave é daqui, eu não sei porque eu vou roubar a wave dela, velho. Vocês acreditam que hoje me ofereceram pra normal, só que... Só que eu que ia pagar vintão pro cara todo dia? Me ofereceram pra namorar, só que eu que ia pagar vintão pro cara todo dia, sai fora, tô tão carente assim não. Pera que? Um cara te ofereceu vinte... Não, um cara se ofereceu pra namorar por vinte reais com você? O que? Caralho, cara! A autoestima desse cara é pouco grande, né não? Tivinho! Tivinho. Tivinho. e isso é isso E aí 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 filho da p*** você não me pega não porra E aí doidão sai doidão tu tá muito para frente mano E aí doidão você vai morrer mano Minhas mãos estão manchadas E aí Meu espírito não está perdido. Morreu? Nossa, três cavalos em cima, quatro cavalos em cima dele. Sua equipe destruiu uma torre. Boa, seguramos um ninja lá, não perdemos a torre. Mataram um ainda, pegamos dois torres só, vamos pegar mais um. Nossa, muito bom mano. Acho que foi de metral mano. Vou de metral, vou de metral. Vou de metral. Vou de metral. Não dá para dar GG, Spy? Não, GG não dá para dar não. Dá para pegar uma torre, Spy. Não dá para pegar não. Não dá para pegar não. Eu participei do qualify do x2 e perdi mano. Aí não deu velho, infelizmente. Oh, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Aí, ó. Mas é que se fuder, jogador de Tenno, cara. Meu espírito não está perdido. Como é que eu estou fazendo? Sua equipe destruiu a minha espécie. Eita, vai dar ruim que eu sei, que a porra. Ai, meu Deus, eu pedi usar o modernário, velho. Olha esse, mano. Ele flashou, né? O foda foi que eu estou meio exausto ali, mano. Se eu não tomasse exausto, eu matava os caras antes, velho. Eita, Kaká. Aqui é a live que aprende a jogar de Yumi? Aqui mesmo, mano. Tô bom no Yumi 24 horas, cara. Mas quando eu banho Yumi, eu pego o Riven, tá ligado? Porque, tá ligado, né? Vou colocar aqui em times uma amiga minha show já um lindão. Que amiga? Fala, fala, fala. Vou apresentar ela pra ele, velho. Eu sei tudo sobre ele. Eu sei tudo sobre ele. Eu sei tudo sobre ele. É engraçado como o Riven incomoda, né, mano? Aí toma wave e a gente pega essa torre aí, mano. Eu sei tudo sobre ele. Eu sei tudo sobre ele. O que é isso? a lida 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 eu lembro antigamente quando era bem novinha logo que os caras falavam gg de golprende é eu achava que era warwick e gp tá ligado e tem o cara vai warwick é ww e gp gp não wp né tem que porra que ggp ggwp e aqui no caso a hora de fazer a barba você não acha